A loja que vai decorar a sua casa, Lima Decorações, tem tudo, tem tecido pra decoração, reforma de estofados, cadeiras. Todos os modelos, fabricação própria. Tem aqui móveis sob medida, almofadas, enfim, ótimos preços e pagamento facilitado. Eu quero saber da promoção, cadeira Paris ou a chinesa, de 220 agora por quanto? Por 170. Marfim? Marfim, Mocno, Embuia, outros tons de... De madeira também. Aqui, almofadas decorativas a partir de 10 reais e tem uma infinidade de modelos. Venha pra cá, são 30 anos de mercado e aqui você conversa com as decoradoras, tá? Assim, elas te dão noções pra você decorar a casa bem legal. O Diogo já comi em Vila Nova Conceição e o número aqui qual que é? É 708. E o telefone? 5051 1138. Corre. Venha que tem.